Olá, muito bom dia pra você que vai acompanhar a partir de agora aqui na tela da sua TV em Tempo, o Seis Horas Notícias, que tá começando, trazendo muita coisa quente aí que aconteceu durante a madrugada, Mariana. É isso mesmo, uma madrugada sangrenta aqui em Manaus, de quarta pra quinta-feira, nossos repórteres passaram aí, Juliano. Inclusive, à noite, o Valdir Adriano tá virado aí, nem dormiu ainda, tá aqui na redação ainda. A gente vai mostrar aí o que que aconteceu nessa madrugada pra vocês e muitos outros destaques nessa quinta-feira, não é verdade? É verdade, além dessas coisas mais pesadas que infelizmente acontecem aqui na nossa cidade, a gente também tem coisa boa, tem promoção, tem área VIP, tem show especial aí pra você, né? É, tem sorteio amanhã do Pixote, mas hoje você vai continuar mandando a sua foto pra gente com a gente de fundo ou com a Meia Chapiama pra concorrer a esse show que é no sábado, mas a gente sorteia ao vivo aqui pra você amanhã, hein? E olha já o WhatsApp já na sua tela aí pra você mandar a sua foto pra concorrer ao show do Pixote e olha só, é área VIP, tá? Especial pra você, tá aqui o WhatsApp, manda a foto pra você concorrer o sorteio amanhã, né? O sorteio é amanhã, mas a gente já manda a foto, já tô mandando fotos, na verdade, na semana, vai mandar a foto hoje, manda a foto amanhã que a gente vai sortear ao vivo aqui. É isso aí, quem mandou desde segunda-feira também tá concorrendo e olha só o que a gente preparou nos destaques de hoje. Duas pessoas morrem e várias ficam feridas em tiroteio entre facções criminosas na comunidade Parque Mauá, zona leste da capital. Operação Arquimedes, ex-deputado estadual Orlando Cidade, é investigado por crimes ambientais. Nesta quarta-feira foram cumpridos vários mandados de busca e apreensão em Manaus e em Manacru. Segundo dia de julgamento do processo que aponta participação de PMs na morte de mais de 30 pessoas em 2015, é suspenso para a inclusão de nova testemunha. Mulher do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, é presa em São Paulo quando tentava embarcar para o exterior. Conselho Nacional do Ministério Público aponta o Amazonas como o estado com um dos piores em carceragem no país. Funcionários de empresa de injeção plástica que faliu em 2011 fazem manifestação em Manaus pedindo indenizações. Na Zona Leste, nossos repórteres acompanham as reclamações de usuários de transporte feito por micro-ônibus e as confusões causadas no local por falta de organização. Pois é, e essa situação aí é bem complicada, né, gente? Há muito tempo, infelizmente. Infelizmente. Olha, além disso daí, muito mais coisa interessante. A gente vai mostrar a partir de agora, no 6 Horas Notícias. Que começa agora. Muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao 6 Horas Notícias. Olha, daqui a pouquinho também a gente vai falar sobre a reforma da Previdência. Teve votação ontem, esta semana, aqui em Manaus. A gente vai ter a votação da LDO lá na Assembleia Legislativa. Muita coisa para falar para você hoje, mas a gente já começa o 6 Horas falando de um tiroteio entre facções criminosas que deixou dois mortos e vários feridos na comunidade Parque Mauá, na Zona Leste da capital. Um dos bandidos também morreu ao trocar tiros com a polícia durante a fuga. Os moradores viveram momentos de terror durante a noite. Pelo menos sete pessoas foram baleadas. Uma população aterrorizada e também em alerta lotava as ruas. As marcas de tiros ficaram espalhadas por diversos pontos deste açougue. O local foi um dos pontos onde se concentrou o tiroteio, na comunidade Parque Mauá, na Zona Leste de Manaus. Os criminosos chegaram em um carro de modelo e placas não identificados. Ao ver que o alvo deles estava aqui dentro deste açougue, começaram a atirar diversas vezes. Três pessoas foram baleadas aqui dentro e uma quarta que conseguiu fugir foi baleada nas mediações. Na parte baixa da comunidade, o corpo de um homem também vítima do ataque. Eric Rabelo Frois, de 21 anos, morreu depois de ser atingido com um tiro na cabeça. Um dos carros usados pelos criminosos chegou a colidir com uma viatura da polícia. Ele também serviu de barricada para impedir a entrada dos militares. Na mesma rua, este outro carro, com a placa adulterada, também foi abandonado pelos bandidos. No total, seis pessoas foram socorridas por populares e levadas ao Hospital João Lúcio. Por lá, famílias desesperadas em busca de informações. O sobrinho desta mulher foi um dos baleados. Cleiderson Silva da Cunha, de 18 anos, foi atingido nas coxas e no ombro. Ele se envolvia com gente que não prestava lá também. Na verdade, se envolve, mas Deus sabe de todas as coisas e eu creio que ele vai sair dessa com vida. Ainda no hospital, Vitor Moreira dos Anjos, também de 18 anos, já deu entrada sem vida. A família não conseguia acreditar na morte do jovem. Outras quatro pessoas seguem internadas. Uma delas é Emerson Ribeiro Printes, de 27 anos. Ele foi atingido na cabeça e no ombro. O quadro clínico dele é grave. Enquanto as vítimas recebiam socorro, no Parque Mauá, a resposta da polícia. Um dos suspeitos foi preso tentando fugir do local, infiltrado em meio à população. Rodrigo da Silva Araújo, de 24 anos, dirigia um dos carros usados no ataque. Segundo o mesmo, ele transportava cerca de 14 indivíduos até o local e tinha mais dois carros dando apoio. Um outro suspeito, que não foi identificado, morreu ao trocar tiros com a polícia em uma área de mata da comunidade. Com ele, os militares apreenderam este revólver, munições, esta camisa personalizada com o nome de uma facção criminosa e um colete balístico. No final da noite, no Hospital Platão Araújo, Pablo Ferreira dos Santos, de 25 anos, deu entrada com um tiro no tórax. A bala ficou alojada no pescoço dele. Mesmo assim, o homem estava consciente e estável. Para as autoridades, o tiroteio que tirou a paz dos moradores do Parque Mauá foi uma disputa entre facções criminosas. Uma constatação encontrada em cada canto da comunidade. Agora, cabe à polícia descobrir quem são os demais integrantes do bonde, que deixou aparente a vulnerabilidade do Estado, no que diz respeito aos grupos criminosos que atuam na região norte do país. E a que ponto a gente chegou aqui na nossa capital, a gente tendo uma briga de facções criminosas. E esse tiroteio lá no Parque Mauá começou por volta de 10 horas, 10 e meia da noite. E realmente deixou ali os moradores assustados. Porque de acordo com as informações preliminares da polícia, porque as investigações ainda estão avançando, cerca de 20 pessoas estavam trocando ali tiros, né? Só uma pessoa estaria transportando aí cerca de 10, 12 pessoas para esse local para dar início aí a esse tiroteio. E a gente tem essas duas brigas aí do Comando Vermelho e da FDN à Família do Norte. Por isso resultou aí nesse tiroteio. E olha, essa semana a gente também teve um outro tiroteio em uma outra zona da cidade. A gente está vivendo esses momentos de terror aqui na cidade de Manaus. E ainda falando sobre o caso Mauá, que deixou aí vários feridos após esse tiroteio durante a noite, a gente vai agora falar ao vivo com a May Chapiama, que vai trazer mais informações sobre esse caso para a gente. Vamos colocar aqui a May na tela do 6 Horas. May, bom dia para você. Que outras informações você traz aqui para a gente? Bom dia, Juliano. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que acompanham o programa 6 Horas Notícias. Nós estamos aqui no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio Pereira Machado, na Zona Leste de Manaus, para trazer mais informações sobre o quadro de saúde dessas quatro pessoas que seguem internadas aqui no Pronto Socorro, depois de terem sido alvejadas durante um tiroteio na noite desta quarta-feira lá no Parque Mauá, no bairro do Mauazinho, na Zona Leste de Manaus. Segundo informações, a Elenilce Moraes, de 28 anos, foi a única que recebeu alta até agora. Ela teria sido alvejada com um tiro na testa e, segundo informações dos médicos, a bala ficou alojada entre a pele e o osso do crânio. Segundo a equipe médica, ela sobreviveu por um milagre. Já o Jonathan Fabrício da Paz dos Santos, de 16 anos, ele levou um tiro no pescoço e continua internado. O Bruno Marinho Valente, de 21, levou um tiro na barriga e o outro na perna esquerda. O Cleidson, de 18, levou três tiros nas coxas e o ombro. Já o Emerson Ribeiro Printes, de 27 anos, levou um tiro na cabeça e o outro no ombro direito. E esse, o Emerson, está em estado grave. Todos eles continuam internados aqui no Hospital Pronto Socorro João Lúcio Pereira Machado. Os familiares estão aqui na frente do hospital, eles não podem entrar dentro da unidade hospitalar, claro, principalmente na situação do Emerson, que está em estado grave. Mas eles continuam aqui na frente do hospital buscando qualquer tipo de informação aí dos seus parentes. Outros dois vieram a óbito durante essa madrugada, deram entrada lá no Platão Araújo. Só que a gente vai continuar acompanhando o quadro de saúde dessas pessoas que continuam internadas aqui. Todas as informações a gente traz durante o programa Namira e programa Agora. Juliano, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Meixa Piama. A Meixa Piama vai estar atualizando para você aí de casa essas informações, os nossos repórteres também. Porque algo bem complicado, o nosso repórter da noite, Valdir Adriano, saiu ainda pouco aqui da redação, porque realmente foi muito trabalho durante a noite, durante toda a noite o trabalho da polícia, ele acompanhando aí essas prisões, que podem acontecer novas prisões também ao longo do dia. Imagina você estar se preparando ali para dormir, outros já dormindo, e aí acontece esse tiroteio, né? Deixou a população realmente ali revoltada e com medo também. A gente fica revoltado com essa situação. Olha, nesta quarta-feira deveria ocorrer o segundo dia de julgamento do processo, que aponta a participação de policiais militares na morte de mais de 30 pessoas. Isso aconteceu em 2015 aqui em Manaus. Mas a sessão foi suspensa porque surgiu aí uma nova testemunha para o caso. O julgamento foi suspenso depois que o juiz da terceira vara, Mauro Antony, acatou um pedido do Ministério Público do Estado para incluir uma nova testemunha que seria crucial para o caso. Porque ela surgiu agora, ela se apresentou, apresentou as informações, o conhecimento dos fatos que estão sendo julgados agora, logo, realmente, sim, em razão até mesmo da repercussão aqui do julgamento. Então, essa testemunha apareceu em razão da repercussão, dizendo, e foi confirmada aí, foi feita, óbvio, com uma entrevista prévia, e me passaram aí, justamente por intermédio de ofício, e eu solicitei, foi muito sensível o juiz, em busca da verdade real, o que a sociedade quer. Essa nova pessoa será qualificada e foi incluída no programa de proteção a vítimas e testemunhas, por medo de represárias. Foi pedido ainda que alguns áudios provenientes de escutas telefônicas sejam incluídos no processo. Esses áudios não estavam juntados no processo, então era uma prova ilegal. Eu indeferi, agora com o adiamento do júri, essa prova pode ser juntada, e a defesa vai ter também acesso a essas provas. Os advogados não gostaram da decisão. Ninguém sabe quem é, ninguém sabe quem se trata, de qual caso ela vai falar, se tem uma importância global ou específica para determinado caso. Então é sigilosa, e a defesa reiterou também, requereu também em plenário, que seja oportunizada a defesa saber quem é essa testemunha. Nos causou surpresa, espécie, constrangimento sobre todos os aspectos, até porque a defesa conseguiu mostrar que efetivamente não há provas, não há o menor indício de participação dos réus nesses homicídios. Os acusados investigados na Operação Alcateia vão ser julgados em grupos de acordo com envolvimentos nos crimes. Esse era apenas o primeiro de cinco processos que envolvem policiais militares acusados de participar da chacina no final de semana sangrento em julho de 2015, que deixou 34 mortos na capital. Neste primeiro processo são julgados os policiais da Força Tática, Bruno Cezane Pereira, Durval Júnior Carneiro de Matos e Klebert Cruz de Oliveira. Eles são acusados de tentativa de homicídio contra Carla Didia de Sousa Santos e dos homicídios de Fabrício de Oliveira Cavalcante e Anderson Salles Soares. Outros 20 policiais também foram denunciados pelo Ministério Público do Estado, pelo envolvimento na chacina. O júri que começou na última terça-feira vai ser remarcado, mas o juiz acredita que o processo seja novamente julgado ainda este ano. Pois é, reviravolta nesse caso, agora em Manaus são 6 horas e 16 minutos. A gente também continua acompanhando essa situação para você, porque como mostrou na reportagem, são vários grupos. A gente vai ter pelo menos aí cinco tipos de julgamentos diferentes. Olha, o ex-deputado estadual Orlando Cidade foi alvo da Operação Arquimedes, que investiga crimes ambientais e nesta quarta-feira cumpriu vários mandados de busca e apreensão aqui na capital e também no município de Manacapuru, no interior do estado. Conforme a investigação, quando ainda era parlamentar, Orlando Cidade atuou em favor dos grupos envolvidos nas diversas fases do esquema de corrupção ambiental. Estavam envolvidos servidores públicos, engenheiros e empresários. O crime era encoberto com a ajuda de funcionários do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Os policiais federais cumpriram na manhã desta quarta-feira mandados de busca e apreensão na residência do ex-deputado Orlando Cidade, localizada em um condomínio na zona oeste de Manaus e em endereço em Manacapuru, onde funcionou uma fábrica de beneficiamento de juta de propriedade do ex-deputado. No curso dessa investigação, no ano de 2018, foram identificados diálogos desses servidores com acionados pelo investigado ex-deputado Orlando Cidade, interferindo sobre a produção de relatórios de fiscalização que seriam apresentados para a Justiça Federal. Em nota, Orlando Cidade negou o envolvimento com os crimes ambientais investigados pela Operação Arquimedes. Disse que não possui informações sobre o processo e que, ao ser abordado pelos policiais federais, cooperou com a ação deles em seus endereços. Ele reafirma a inocência e diz ter contribuído para o crescimento do setor primário no Estado. A Operação Arquimedes desarticulou um esquema de corrupção responsável pela extração e comercialização ilegal de madeira da floresta amazônica. O produto deste crime era escoado por meio de portos privados em Manaus. Para combater esse tipo de crime, o Ministério Público Federal reuniu representantes de diversos órgãos da administração pública para reunir esforços e traçar estratégias de enfrentamento conjunto deste tipo de ilício. O superintendente da Polícia Federal falou como funcionará esse trabalho. Ela tem uma equipe fixa no porto, uma equipe que cuida da fiscalização dos processos de importação e exportação do comércio exterior de forma geral e tem uma equipe volante, que é uma equipe de repressão ou contrabando, que atua trabalhando com informações e fazendo ações pontuais no combate aos ilícitos. E ainda falando de polícia, a polícia prendeu a mulher do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, líder de uma facção criminosa que atua aqui no estado. A prisão ocorreu em São Paulo quando ela tentava sair do país. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o repórter Valdir Adriano. A prisão da traficante Sheila Maria Faustino aconteceu na tarde desta quarta-feira, no momento em que ela tentava embarcar em um voo comercial com destino a cidade de Barcelona, na Espanha. A prisão dela aconteceu no Aeroporto Internacional de São Paulo, onde ela foi reconhecida por agentes federais que tiram o serviço ali naquela unidade. Sheila Maria é esposa do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, tido como um dos líderes de uma facção criminosa que atua aqui na região norte. E ela seria, inclusive, responsável por uma série de homicídios, todos relacionados com o tráfico de drogas aqui no estado do Amazonas. Sheila deve ser transferida até aqui ao estado no decorrer da semana, onde deve ser apresentada em coletiva de imprensa. Um dos pistoleiros dessa mesma facção criminosa teria, inclusive, confirmado a participação dela nesses homicídios em um vídeo divulgado em uma rede social. O fato é que esse homem, identificado como Magnata, conhecido como Magnata, foi encontrado morto no estado do Maranhão. Vale ressaltar que João Pinto Carioca, o João Branco, segue detido lá no presídio de Catanduvas, no estado do Paraná, no sul do Brasil. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir Adriano. Olha só, a gente vai passar agora o bloco rapidinho, trazer para cá a Mariana Rocha, porque, olha só, não esquece de participar da promoção, você tem que mandar a sua foto para ganhar aí o ingresso VIP para o show do Pixote, né, Mariana? O show que é sábado e a gente sorteia amanhã, mas desde o início da semana a gente já está pedindo as fotos. Hoje você vai mandar a sua foto para a gente também, para você concorrer aí a essa área VIP, que é tudo de bom, hein, Ju? A área VIP, gente, olha só aqui o WhatsApp, vou tirar rapidinho com a Mariana Rocha a nossa foto para você mandar para a nossa produção. Vamos lá, Ricardinho? Mais uma, mais uma. Manda agora essa foto para a gente, para você concorrer a esse ingresso super especial. Olha só, agora imagens ao vivo da Alameda Costa e Ferreira, a gente passa o bloco e volta na sequência com mais informações para vocês. Seis horas e vinte e dois minutos, a gente volta já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.